Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os tipos de máquinas de costura. Isso mesmo, vamos falar um pouco sobre se você está iniciando e você quer saber qual que é os tipos de máquina de costura e os tipos de ponto que ela faz, você está no lugar certo. Para quem caiu aqui neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, trabalho já na área de manutenção de máquina de costura faz 10 anos. E há dois anos eu estou ajudando as pessoas a darem manutenções em suas máquinas de costura por meio das redes sociais e por meio do nosso treinamento. Se você desejar fazer o nosso treinamento, clica aqui na descrição do vídeo que temos o link que vai direcionar para você saber tudo o que vai ensinar ali no curso. E qualquer dúvida, temos uma equipe ali para poder te ajudar. Beleza? E não se esqueça pessoal, se inscreva no canal, dá uma força para nós. Aqui embaixo temos o nosso grupo do Telegram. Clica lá que você vai ser direcionado ao nosso grupo do Telegram que lá temos muito conteúdo legal. Beleza? Então vamos lá, sem mais demora. Bora para o vídeo. Música Muito bem pessoal, então nós vamos falar sobre as máquinas de costura se você deseja trabalhar na área. Então vamos falar alguns tipos de máquinas de costura e é claro, os tipos de costura que ela faz. Lembrando que nós já falamos bastante sobre uma máquina de costura doméstica. Vamos começar por ela. Então a máquina de costura doméstica, ela existe muitos, muitos tipos de pontos. Então como você pode observar aqui na imagem, tem vários tipos de pontos. Cada máquina de costura, ela vai fazer um ponto diferente. Às vezes tem máquina de costura que vai dar 100 opções para você, diferente de pontos. Tem máquina de costura que faz desenho sozinho e assim por diante. Mas nós vamos falar sobre as principais. Então as máquinas de costura doméstica são basicamente, eu vou falar a básica. A básica é esse ponto, esses pontos que vocês estão vendo. Beleza? Então, se você se interessar na máquina de costura doméstica, ela vai te oferecer isso. Agora vamos falar sobre se você quer começar a trabalhar na área mesmo e você quer se investir mais nisso, quer comprar uma máquina de costura um pouco mais parruda, por assim dizer, uma máquina de costura industrial. O que uma máquina de costura industrial vai fazer por você? Uma máquina de costura industrial vai fazer esse tipo de ponto que você está vendo agora. Estou falando de uma máquina de costura industrial reta. Ela vai fazer apenas isto. É isso que ela faz, sem chororô, mas ela faz algo bem rápido. Você consegue costurar isso aí cerca de 5.500 pontos por minuto. Então, se você quer pegar produção, esta é a máquina certa. Beleza? Agora vamos falar sobre as máquinas de costura que vêm logo em seguida, automaticamente. Quem tem uma reta vai querer também ter uma overlock. Uma overlock, ela corta automaticamente o tecido. Ou seja, ela faz os cabamentos bonitos da costura. Então, uma máquina de costura overlock, além de costurar, ela corta também. Então, é exatamente este tipo aqui de costura que ela está fazendo. Mas, como vocês sabem, existe uma máquina de costura overlock, mas também existe uma máquina de costura interlock. Então, qual que é a diferença de uma máquina de costura overlock e interlock? Basicamente, ela simplesmente faz uma costura overlock, cortando, mas também faz uma costura reta. Então, é exatamente esta foto agora que vocês estão vendo. O tipo de costura de uma máquina de costura interlock ela faz. Ela aumenta um pouco mais a quantidade de fios que ela faz. Às vezes, uma máquina de costura overlock, ela é bem parecida com uma interlock. E normalmente, normalmente não. Uma máquina de costura interlock faz costura de overlock. Mas, uma máquina de costura overlock não faz costura de interlock. Beleza? Agora, vamos falar sobre um outro tipo de máquina, que é a máquina de costura galoneira. Isso mesmo. A galoneira, ela faz este tipo aqui de costura que vocês estão vendo aqui, exatamente agora. No entanto, muitas pessoas, elas param, se você está começando a costurar, elas costumam parar na overlock ou na interlock. Ela não passa um pouquinho mais para a galoneira. Apesar que a galoneira também ajuda bastante, dependendo do tipo de costura que você vai querer fazer. Então, vamos lá. Para você que está iniciando, qual tipo de máquina seria legal você ter? Se você quer começar a costurar, então seria uma máquina de costura industrial reta e uma máquina de costura interlock. Por que eu falo interlock e não overlock? Estou falando interlock porque a interlock, ela já faz automaticamente a overlock. Ou seja, então, se você comprar uma overlock e mais para frente você quiser fazer uma costura interlock, você não irá conseguir. Então, o que eu acho? Por um pouquinho a mais, vale a pena investir em uma interlock. Você tendo uma reta e uma interlock, você já vai conseguir fazer vários tipos de costura e vários tipos de... Se você principalmente quer trabalhar com isso. Então, essas são as máquinas principais que eu acabei de mostrar para você e os tipos de ponto que ela faz. Mais para frente, talvez eu vou fazer uns vídeos especificando exatamente a grande diferença entre algumas máquinas dessas daí e exatamente para que você vai utilizar. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até as próximas.